Vamos lá, atualizar então, começar com as primeiras informações dessa sexta-feira, Valdinei. Infelizmente, não vai combinar muito com o clima que vocês estão aí na varanda, com o churrasco, na comemoração do Balanço Geral. A gente tem que atualizar, portanto, os destaques e que pena que tem notícia triste pra gente trazer. Aconteceu um acidente aqui no cruzamento das ruas Erestim com Dom Pedro II, vou pedir pro Antônio mostrar pra gente. Na verdade, foi um atropelamento bem na faixa de pedestre. É justamente o contrário do intuito da faixa de pedestre pra que a população possa fazer a passagem aí com segurança. A gente tem imagens das câmeras de segurança aqui do local que flagraram, portanto, essa ação. Essa mulher tentava fazer a passagem aqui pela faixa de pedestre quando, infelizmente, ela foi arremessada por metros de distância ali por uma moto que não desviou, portanto, dessa pedestre. O que a gente alerta nesse momento, Valdinei, pro pessoal de casa é o desrespeito, portanto, com as sinalizações propostas aqui dentro do município. A gente tem aí um detalhe que chama a atenção, que esse acidente foi entre os dois prédios da Transitar. Isso acaba sendo curioso, né? O órgão que faz a fiscalização e também a segurança do trânsito aqui no município. A gente tem, inclusive, quase ali em frente ao primeiro prédio da Transitar, uma faixa elevada. Essa faixa elevada, ela fica em frente aonde era a escola Gladistibola. E, portanto, a gente percebe que essa faixa, ela acaba fazendo com que os motoristas diminuam a velocidade por ali, mas não parem com frequência na faixa de pedestres que fica na esquina. A gente percebe agora mesmo, né? Um flagrante, um pedestre tendo que fazer essa passagem com um pouco mais de pressa, mas correndo, porque a velocidade acaba sendo elevada por aí. O limite de velocidade aqui no centro, aqui nesse trecho da rua Erechim, no cruzamento com a Dom Pedro II, é de 60 km por hora. Mas não raramente a gente percebe que essa velocidade é ultrapassada por aqui, os motoristas acabam excedendo o limite de velocidade e o risco acaba aumentando. Nesse caso, por exemplo, essa mulher de 58 anos, ela foi, portanto, atingida por esse motociclista e teve escoriações aí pelo corpo, precisou de um atendimento aí e foi levada pela UPA, até uma UPA, né? Foi atendida pelo SAMU. Ó, nesse momento a gente tem um grupo de jovens tentando fazer a ultrapassagem. É um flagrante ao vivo aqui da nossa equipe, imagens do Antônio Silva nesse momento aqui no Balanço Geral, mas nenhum veículo parou, como vocês podem perceber. Precisa ter ali, ó, um jogo de cintura e tentar passar um pouco mais rápido ali. Mas como a gente percebe, nesse acidente que a gente mostrou, esse atropelamento, é uma mulher de 58 anos. Então a gente sabe que a limitação na hora de fazer a ultrapassagem, a passagem, né, na faixa de pedestres por pessoas, conforme a idade for avançando, é mais lento. Então o perigo fica ainda maior. Valdinei, infelizmente, essa notícia que a gente traz nessa comemoração do Balanço Geral, mas inevitavelmente para trazer os fatos aqui da cidade e da nossa região. É normal, é normal, a gente está aqui comemorando, mas o amigo ou amiga que está acompanhando não vai ficar sem essa informação. Ontem nós vimos esse acidente que aconteceu aqui na Erechim. Mais uma vez, a gente destaca o excesso de velocidade, muitas vezes o abuso, a falta de atenção também, né, e situações assim acontecem, via de regra, pela falta dessa tranquilidade.